É isso aí gente, nós estamos aqui no canal Júnior Mostra É, não esqueça também de se inscrever no meu canal, né Apertar o sininho que está ao lado, tá certo Para que você fique informado dos vídeos novos E deixe seu joinha E estamos aqui filmando aqui, mostrando aqui Porque o caminhãozinho ali É, de repente riu ali Ô Bessa, foi o que que aconteceu aí Bessa? Aqui nesse caminhãozinho ali Um acidente Um acidentezinho foi aí? Mas por que ele veio assim de repente e Eu não sei Porque tu saísse agora também Mas aquele negócio ali pelo jeito foi mal amarrado, né É, mal amarrado Olha, mal amarrado, agora esse é o horário que vai passando criança, né Aqui próximo na avenida quieto do Campelo, gente Próximo na avenida quieto do Campelo O que que cai aqui? É um caminhãozinho Um caminhãozinho, né Mas não é seu não, né Ah sim, você não, porque você é ciclista, né Feito eu, né Fala nisso, a bike tá aqui, já encostada aqui, ó É isso aí, ó Aí a gente tá mostrando ali, ó Júnior mostra essa situação ali, ó Caiu todinho os ferros ao lado ali Aquilo é o que? É ferro o que? É tubo Tubo, é? É tubo Mas aqueles tubos Quanto ele saber, que tubo é aquilo ali, Berson? Que tubo é aqui, tu que entende? Tubo de que aquilo ali? Porque ele tá nervoso Tubo de que? Sim, mas tubo de que, pô? Tubo de que? Oi? Oxê, ele não fala não Olha, aí a turma agora se mobilizou ali As pessoas estão tirando de um por um ali Olha, de um por um tá tirando, ó Caiu por cima da Casa Verde Caso que machucava a velhinha Se tivesse passando criança na hora Aí pode ir de carinha, né? Batia na criança Aí agora tá colocando de novo em cima do caminhão Olha lá Na Avenida Creta do Campelo, ó Do Sepac pra baixo, ó Ó aí Próxima a oficina aqui do Galego A oficina do Galego Tu sabe como é que foi, Galego, isso aí? Não, cheguei agora também Chegasse agora também, não foi? Olha o Galego que tem um barzinho aqui Tá em formato também, desenrolado aí Também não sabe como é que foi, não Mas é perigoso, né? Isso aí, né? Pronto, é isso aí, gente O canal Júnior mostra A gente mostra essa situação aí, ó Tá vendo? É isso aí Se inscreva aí no canal Deixe seu joinha Deixe seu like aí Pra ficar informado dos vídeos novos Tá certo? Ele agora tá colocando em cima do caminhão de novo lá Espero que não caia de novo, né? Valeu, gente